Um número de inglês intima do TRJ Pra mim com forma e antiaia Igual ela não tem Zero ou primeira dama Tá comigo e irmão, tem Independente da minha fã A melhorächen era do Nahvi Tiel Então começou minha grama Da plantidade elite Nós dois de fuga, nos te Break De igualzinho Desdeards e dovos Nós dois já passou o nosso foco Sufoco Sair do futeu do futeu Se o jogo virou, que é seu nome no meu ouro Em prova de amor, e agora eu vou Eu vou fazer o seu, tempo vale a pena O tempo que você perdeu, vivendo aquela cena Abrei um salão pra você dentro da minha favela Tudo que é meu que pode ver tá na responsa dela E todo mundo tá levado, quem já perde quer A de quem também tem pecado, cobiça minha mulher Só ela caminhou comigo quando eu tava perto Só ela sobe na garupa da XRE Tudo, tudo que ela quer, parece até uma modelo Mandei colocar 100ml no seu peito A preto, do lado do preto, que ficava comigo no peito Hoje nós tá comprando dinheiro, Marola, Luiz e Janinho E aí, ó, o casal do Pedro Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro corpos da cidade do Rio de Janeiro Se o jogo virou, que é seu nome no meu ouro Você tão linda no baile, eu te vi passar Parando tudo com essa mara no olhar Me esqueci pensando os playboy com uma lá de brava Sem te beijar, hoje eu dou, dou tiro boa Pra comemorar, só fingir que é fogo Amor é amor, negócio, negócio Disse pras amigas que quer ser feliz Levem de rolés e de precestis Lá no sermestis Só fuma na fonte Olha esse decote Só tenta buscar criar Que faz poesia Que faz poesia Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo ausente Gastar na glúte e na vame na fente Hoje você pode cumprir tudo que você quiser Você quiser A partir de agora Você vai dançar Zoar e se divertir Vai lidar com formigas Nem melhor, nem pior Apenas diferente Vai lidar com formiga Amor não fala com essas mensagens Eu juro que foi a última vez Não é porque às vezes dá vontade Mas você sabe que ela é só minha ex E se um dia me bater saudade De tudo que um dia a gente fez Meu peito vai gritar por liberdade E eu vou te falar mais uma vez Sabe, eu não sou de ninguém Vem pra sua amiga e pra você também E eu tô aqui pra quando eu precisar de um lugar pra tu ser Mamãe, agora eu não quero ouvir o pão, pão, queijo, queijo Agora eu só quero ouvir o podcast do baile da formiga Amor não bola com essas mensagens Eu juro que foi a última vez Não nego que às vezes dá vontade Mas você sabe que ela é só minha ex E se um dia me bater saudade De tudo que um dia a gente fez Meu peito vai gritar por liberdade E eu vou te falar mais uma vez E eu vou te falar mais uma vez Sabe, eu não sou de ninguém Vem pra sua amiga e pra você também E eu tô aqui pra quando eu precisar de um lugar pra tu ser Sabe, eu não sou de ninguém Sabe, eu não sou de ninguém Vem pra sua amiga e pra você também E eu tô aqui pra quando eu precisar de um lugar pra tu ser Sabe, eu não sou de ninguém Vem pra sua amiga e pra você também E eu tô aqui pra quando eu precisar de um lugar pra tu ser A partir de agora você vai dançar, zoar e se divertir Baile do seu amiga Nem melhor, nem pior Apenas diferente Baile do seu amiga Sei como assim eu me apaixonei Logo eu quero o brabo na rua De ter várias mulheres eu não sumi nenhuma Ah, um metro e um pouquinho Tem cara de sapeque Pustou bem do meu lado Junto com suas colegas No baile tava lotado DJ tocando brabo E eu perguntei pra ela Você tem namorado? Tem sorriso no rosto Ela disse, eu sou solteira Não entendi, foi nada E fiquei, foi de bobeira Como pode uma linda dessa aí Não ter ninguém De 0 a 10 Pra ele eu dou nota 100 Pra ela 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 eu dou nota 100 Mãe, agora eu não quero ouvir Pão, pão, queijo, queijo Agora só quero ouvir o podcast do baile do formiga Baile do formiga Sei como assim eu me apaixonei Logo eu quero o brabo na rua De ter várias mulher e não sumir nenhuma Ah, um metro e um pouquinho tem cara de sapeque Que custou bem do meu lado junto com suas colheres O baile tava lotado, o DJ tocando brabo eu perguntei pra ela Você tem namorado com sorriso no rosto? Ela disse, eu sou solteira, não entendi Foi nada e fiquei, foi de bobeira Como pode uma linda dessa aí não ter ninguém? De 0 a 10 pra ela eu dou nota 100 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 Jo 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 Vem sentando menina Tu é nova, mas é safadinha Me amarro quando tu vem por cima Me olha e dá uma risadinha Gosto quando tu me chama de meu bebê Meu bebê, meu bebê Gosto quando tu me chama de meu bebê Meu bebê, meu bebê Gosto quando tu me chama de meu bebê Ela é novinha, mas é safadinha Gosto quando ela me dá sentadinha Vai, irmão, amiga! Vem sentando menina Tu é nova, mas é safadinha Me amarro quando tu vem por cima Me olha e dá uma risadinha Gosto quando tu me chama de meu bebê Meu bebê, meu bebê Gosto quando tu me chama de meu bebê Meu bebê, meu bebê Gosto quando tu me chama de... Ela é novinha, mas é safadinha Gosto quando ela me dá sentadinha Ela é novinha, mas é safadinha Ela é novinha, mas é safadinha Gosto quando ela me dá sentadinha A cidade do baile da formiga Obrigado.